Música Eu pretendo ser bem curto, certo? Vamos ser objetivos. É, fazer um preâmbulo, certo? Da minha presença aqui, do que eu penso dessa situação, para que nós todos estejamos em sintonia. O doutor terá também o seu preâmbulo, mas eu acho que, já que eu estou aqui na condição quase que de réu, quase, de estabelecer um começo. O que eu penso? O senhor não é réu, porque nós não temos o poder punitivo, nem jurisdicional. Agora, o senhor é investigado. Sim, senhor. Nós queremos reconstruir os fatos. Nós queremos recontar a história. cobrindo as lacunas que existem e dando a oportunidade, inclusive ao senhor, para dizer tudo aquilo que realmente aconteceu. É o momento de passar a limpa a sua vida. Eu pretendo também esclarecer que nós vivemos atualmente, nós dois, eu e o senhor, já temos idade, vivemos uma outra época. Porque aquela época que nós vivemos anteriormente, ela era bem diferente. E que um retrato é feito, como dizia meu avô, de preto e branco. ninguém consegue bater um retrato todo branco, nem consegue bater um retrato todo preto. Então, o retrato tem que ser branco e preto. Tem que ter esse contraste. Então, vamos começar. O senhor quer fazer esse registro inicial com a presença dele? Pode ser. Se pode ser, então vamos fazer e depois ele sai. Vem, para a gente começar. Porque a situação vivida naquela época era bem diferente. Eu acho o seguinte, ou ele tentou com a presença dos retórdicos, agora em limitar aquilo que pode dizer na frente da imprensa e não dizer na frente da imprensa, eu sou bom. Não, tudo bem. Eu só quero que a gente respeite o que combinou com o senhor. Então, afastamos. Agora, se o senhor tiver a disponibilidade de falar na frente da imprensa, então eles ficam o tempo todo. Está bem. Concordo com o senhor. Os podem ficar. Mas se eles ficaram, por que as outras pessoas que estavam na audiência pública não aceitam a presença deles? Não, não é não aceitar a presença deles. É que eu tenho um problema de locomoção. Velho, então, tive um acidente e fiquei com um problema de locomoção. então, não quis fazer tumulto. Se o senhor acha que eles vão tumultuar a sessão, eu peço a eles que se retirem. Não, eles não vão tumultuar. Eu sou favorável a ser livre desse processo. Ninguém vai se manifestar. Eu faço, portanto, um apelo a que ele vai prestar esse depoimento pela imprensa, e eu peço que ninguém formule nenhuma pergunta a ele. Esse é o que ele quer, porque só eu vou mandar perguntas a ele e o mesmo que está acontecendo. Mesmo os nossos assessores não atualmente disponibilizam esse depoimento. Mas só nós, dois, é que iremos perguntar e formular as perguntas. Estamos entendidos? Estamos entendidos. só para nos organizarmos. Não vai ser possível a participação de nós. Ele aceitou. Posso continuar? Pode. Então, eu quero deixar bem claro que nós vivemos outra época, outra hora, outro mundo, tanto nacionalmente como internacionalmente. então, a época em que eu vivi, em que eu fui jovem, eu era um membro do Exército. Eu cumpri as missões que o Exército me dava. não escolhia, não tinha opção, nem nunca me preocupei com isso. Deixa eu tirar meu óculos para que eu possa olhar nos olhos e ver, se eu ver meus olhos também. Então, eu peço o silêncio, por favor. então, eu como jovem tinha aprendido a amar minha pátria, a preservar as instituições, a amar o Brasil sobre todas as coisas e fui seguindo a minha carreira. Tirei meus cursos, como fui aspirante, era de cavalaria, servia numa unidade de cavalaria em Pirassununga, depois eu vim para o Rio de Janeiro, onde servia numa unidade de blindados, e assim eu fui seguindo a minha trajetória. E por um acaso desse do destino, eu fui guindado a tirar um curso de informações. Por ter sido bem classificado na minha turma na academia, por ter demonstrado que gostava desse processo, fui convidado, convidado não, fui chamado para tirar um curso de informações. E assim eu fiz. E comecei a desenvolver, como eu faço com tudo, senhor presidente, a desenvolver o melhor de mim naquela função. foi o primeiro colocado no curso, tirado no CEP e no Leme e daí eu fui guindado a uma situação melhor, fui trabalhar na segunda do exército. Tudo isso nós estamos na mais país vive, não numa tranquilidade, que já tinha havido o rejeito da posse do janto. O senhor chegou a ser lutado formalmente no centro do coração do exército? Ainda não, nessa época não, mas mais tarde foi, mais tarde foi. Sim, mas a propósito do senhor faz exemplo, se ele atrapalhar e se o senhor for fazer uma exposição curta, também não faço pergunta. O senhor falou que fez um curso, o senhor fez escola das Américas, foi a escola das Américas não, não, foi um curso aqui no Brasil feito no CEP, Centro de Estudos do Pessoal, ali no Forte do Leme, ali eu trabalhei, ali foi que eu cursei. Segui minha vida, havia tido problema da posse do janto, mas pouco interferiu na minha vida. Eu trabalhava no 17RC em Perassununga e pouco contato tive com essa atividade, embora meu regimento fosse deslocado para São Paulo, essa coisa toda, mas até aí eu tinha pouca noção de política. O senhor ocupou cargos no Ministério do Exército, no Ministério do Exército, nos gabinetes do Ministro do Exército. Ocupei, sim, senhor. De que ministro? Ah, foram quase todos eles. Ah, sim? Sim. Lembra um pouco as pessoas que foram seus contemporâneos? Por exemplo, Léo Federico Cinelli. Conheci. Rubens Paim Sampaio. Conheci. Rubens Gomes Carneiro. Conheci. José Brandes Teixeira. Conheci. Jurandir Ossendorf e Souza. Conheci. Jaci Ossendorf e Souza. Conheci. Eles estavam lotados no gabinete do Ministro do Exército junto com o senhor. Em épocas às vezes diferentes. Dá para relatar um pouco o trabalho que eles faziam? É, cada um tinha a sua função. Nós éramos cinco oficiais ou seis oficiais, mas eram seis oficiais. Cada um tinha dois sargentos. Foi nessa ocasião que o senhor pertenceu ao movimento anticomunista? Não, foi antes. Então, isso eu queria fazer uma proposta para o senhor. O senhor pertenceu ao Tejo e ao MAC? Não, pertenceu ao MAC. Ao movimento anticomunista? Ao movimento anticomunista. Hoje é 64, o senhor já, não é? É, foi. A nossa política, ideológica, vem do MAC nisso? É, foi um, eu tive um, o senhor, desculpe, se eu não delatar quem o senhor não perguntar, certo? Como? Eu não delatar nomes que o senhor não tenha. Não, mas o senhor tem a possibilidade de fazê-lo. Mas, eu prefiro não, porque eu não tive autorização deles para isso. pelo contato que eu tive com eles durante o trabalho, não vejo impossibilidade nenhuma. Mas, se eu falar, por exemplo, o coronel, eu já não posso responder, porque ele era um superior meu, podia ter sido meu chefe, pode ter sido meu chefe, e eu não posso, entendeu? Sem autorização dele. Isso é por um comportamento de homem meu. o coronel, já vi que o senhor é muito atencioso, o senhor estava em uma linha de perguntas, e eu estava seguindo ainda o seu tempo, não é que o senhor vinha entre 64, não foi perguntado se o coronel, o major, o coronel Augusto, hoje, se ele também era do marco, o senhor, não sei lá. Não. Isso é formação política, não é lógica, não, não, não era, não. Não. Não é dela, não era. não era. estreita com o coronel Ustra, o major Ustra, não era. Não. Vim conhecer o coronel Ustra bem depois. Quando ele era comandante do Doi Código de São Paulo, o senhor tinha contato com ele? Foi aí que eu fui conhecê-lo. Não que eu tivesse contato íntimo com ele, mas foi aí que eu fui conhecê-lo. O senhor chegou, veio, foi ao Doi Código de São Paulo, esteve com o coronel do Doi Código de São Paulo, o coronel Ustra lá, era major, rapaziada. Steve. A experiência da operação da UBAN, da UBAN, porque o idealizador mesmo, por exemplo, nessa questão agora ao chegar, que é a Casa de Petrópolis, o idealizador foi mais o Coelho Neto, foi mais o pessoal do CIO, o senhor esteve também nisso, e o conhecimento da UBAN, a experiência da UBAN foi importante para o senhor na idealização. O senhor esteve na idealização, só em algum momento nos depoimentos que eu tenho acompanhado, o senhor falou que era um idealizador. Eu digo idealizador pelo que eu tinha lido. eu tinha aprendido lendo documentos do Serviço Secreto inglês, do Serviço Secreto americano, do Serviço Secreto israelense, deve ter mais alguns que eu li. Eu me dedicava, eu quando entrava numa função, minha senhora, eu procurava aprender o máximo possível sobre aquilo. Eu não ia simplesmente passar no tempo, eu ia trabalhar no tempo. Então, em nenhum momento eu deixei de aprender alguma coisa. Até hoje sou estudioso, embora seja de orquídeas, mas até hoje sou estudioso. Certo. Mas então, o senhor é uma pessoa indicada para não responder isso. A idealização desse centro de Petrópolis, foi uma idealização até nativa, foi uma coisa que tem ligação que nós sabemos também isso tinha, o Açorres fala desses centros, passaram, inclusive, na experiência americana, o senhor, que é muito curioso. Isso foi uma coisa que se tentou aqui mais a partir da própria UBAN, ou foi mais uma idealização lá do Ciro, do Coelho Metro, ou tem outras origens, porque isso nos interessa para o Banco do Ministro. Na realidade, eu recebi a notícia que nós tínhamos o que se chama um aparelho, que a esquerda chamava de aparelho. Nós tínhamos um aparelho. Depois, isso foi modificado, não passou a ser mais aparelho. Passou a ser o quê? Passou a ser uma casa de conveniência. O que quer dizer isso? Para mim, que é, trabalhei nisso, era onde se procurava ganhar o preço para ser um infiltrado na sua própria organização. Conseguiu muitos resultados? Bastante. Vários infiltrados? Vários. Você poderia dizer quantos? Durante todo o tempo houve uma variação muito grande. O que todo o tempo? O tempo em que eu trabalhei nisso. Que tempo foi esse? Quase todo o tempo da existência da Casa de Petrópolis. Quanto tempo? foi final de 70 até final de 71? A senhora me desculpe, mas eu sou meio complicado em anos. Certo. Certo? Aproximadamente dois anos, três anos. Afinal de contas, o senhor acompanhar a casa de conveniência e disse que havia muitos que foram infiltrados, o senhor terá pelo menos que dizer se foi dois anos ou três anos. Eu acho que foi mais. o senhor é um homem inteligente. O senhor é um homem inteligente, portanto, o senhor deve ter guardado isso. eu não posso dizer muito bem para o senhor quantos anos foram. Eu até brinco comigo mesmo e as outras pessoas brincam comigo. Porque eu só fui me lembrar que se tinha 76 anos, o dia que eu sofri um acidente, eu fiquei quase que imobilizado das pernas. Então, o senhor vê como eu sou difícil. Mas o que eu queria do senhor responder a esse ponto, pelo menos? Uns quatro a cinco anos. Sim. Nesses quatro a cinco anos, quantos infiltrados o senhor conseguiu? Ah, é uma quantidade precisa, sim. É difícil. E essas pessoas continuaram sendo fiéis e transmitindo informações com agentes públicos? Normalmente e com facilidade o faziam. Eu acho que essa arma, como aconteceu em outros países, foi a que ganhou a guerra. Eu respondo uma coisa. Pois não. De que forma o senhor conseguia esse milagre de infiltrar? Não é milagre, senhor. é, o senhor estuda a personalidade de quem o senhor acha e se transformará em seu agente. Procura conversar com ele normalmente. Sem nenhuma, sem interrogatórios duros, fortes. eu tenho uma teoria, vou dizer o senhor. Eu acho que um homem que apanha na cara, ele nunca mais falará mais nada. É a minha teoria. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer com o homem é ele levar uma bufetada. Não, o senhor nunca viu alguém receber um visitado. Não, não estou falando que eu nunca vi nem se alguém deu. Meu pensamento... Seu pensamento. Todos seguiam o seu pensamento? Não, nem todo mundo era obrigado. Nem eu permaneci o tempo todo na casa. Então, não posso dizer o senhor... como eram feitos os interrogatórios? Os meus interrogatórios não foram feitos só na casa, foram feitos até em prisões. Eram uma conversa normal. Normal. Nunca houve pau de arara? Não. Nunca houve tortura? Não. Nunca? A tortura psicológica houve. Já começa por aí. O que é tortura psicológica? É aquela em que o senhor não agride ninguém. O senhor forma uma situação em que o indivíduo se sinta ou acuado, ou amedrontado. Por exemplo, vou fazer uma pergunta para o senhor. Pois não. O senhor ameaçar de prender um parente próximo, isso não seria tortura psicológica? Olha, se você não falar agora dos seus filhos podem sofrer consequências graves. Isto é um exemplo de tortura psicológica? Acho que não. Não? Não. Pode ter um exemplo de tortura psicológica. Eu vou procurar lhe dar um bem típico. O senhor mostrar que ele, pelo certo, teria que estar preso numa unidade militar. Certo? ele estaria registrado, seguro e tal. E ser torturado? É. É isso? Não, sem ser torturado, não, não quero dizer isso, mas estaria seguro. O senhor não nega a existência de tortura? não. Eu mesmo, quando comecei a minha vida, essas informações, eu mesmo cheguei a fazer tortura. Não quero mentir para o senhor. E depois parou? Sim, quando eu evoluí, eu digo que eu sofri uma evolução. Quantos morreram nessa casa é muito difícil dizer quantos, nem porque morreram. Morreram. Bairros morreram. Porque a casa de Petrópolis não era só minha. Eu escolhi como um ponto de... O senhor é um obstruído, portanto, o senhor deveria saber, mesmo não sendo o senhor o responsável por essas mortes, o senhor deveria saber que muitas pessoas morreram lá. O senhor me faz uma pergunta difícil de ser respondida. O senhor não está aqui para responder perguntas fáceis. É para responder perguntas difíceis mesmo. Mas, é uma pergunta que não envolve só a minha pessoa. Mas o senhor está aqui, com a possibilidade de dizer a verdade integral. O senhor bem também. Isso vai lhe fazer bem. porque o senhor vai entrar na história com uma pessoa que teve a coragem de dizer a verdade. Não é verdade? Mas eu tenho uma restrição na verdade. A razão do senhor estar aqui, por que que é? Eu acho que é por causa disso. Mas eu tenho uma restrição. Qual é? Como eu comecei minhas palavras, eu disse que a verdade é feita de branco e preto. E no momento eu vejo uma verdade ou só de branco ou só de preto. porque... Eu quero uma verdade de branco e preto. Uma verdade transparente. Mas essa verdade tem que ser formada. Ela não pode ser só... quantas pessoas morreram na casa de conveniência que o senhor saia? Não posso precisar o senhor. porque também é o seguinte, né? O senhor já declarou várias vezes, o senhor declarou agora que essa casa, né? Essa instituição durou mais ou menos uns quatro anos. O senhor não lembrou aqui de quando isso começou, mas já falou em outros depoimentos, falou do final de 70, falou de 70 em diante. O senhor falou também que havia várias casas, né? Certo. Havia várias casas, quer dizer, talvez essa dificuldade do senhor expressar até quantos, é porque tem essas casas, o senhor está falando de uma instituição, o senhor começou a falar, era um aparelho que evoluiu para uma casa, né? Mas essa casa é o nome de uma, assim que a gente está chamando o nome geral, para alguma coisa que essa, essa primeira que a gente estava falando, essa de 70, essa foi descoberta, que tem se falado tanto, essa para a qual foi o corpo do Rubens Paiva, para a qual foi o... nem foi o Rubens Paiva, mas, quer dizer, o Rubens Paiva foi outra coisa que o senhor falou, mas para a qual se diz que foram vários corpos para lá e tudo, mas além dessa casa houve outras casas, né? Isso também eu vou só tentar-se também recordar, até para poder pensar nessa questão de quantas pessoas passaram por esse processo. É porque foi um processo pelo que eu li, mais pelo que eu li, ela não chega a ser 1% da população brasileira naquela época. cento e poucos milhões de pessoas. Porque, aí eu vou lembrar o senhor... Não. Não, não estou dizendo numa casa de conveniência. Nas três casas, senhor? Casas, tem outras... como é que eram feitos os corpos? O senhor chegou a relatar, os expedientes foram usados, cortando os dedos... Doutor, vamos... Se o senhor pudesse descrever isso, não estou dizendo que tenha sido a sua responsabilidade, o senhor tem conhecimento. Doutor, eu sei do que o senhor está falando, sei quem escreveu sobre isso, o senhor já prestou depois de... Não prestei, não prestei... Não, senhor. Não? Não. Então, como é que o senhor sabe que eu ia perguntar isso? Não sabia que o senhor ia perguntar isso. Mas o senhor sabe por quê? Sei. Por quê? Porque existe um relatório que nem sempre é verdadeiro. O senhor tem que antever também que eu procuro procuro me defender. é natural. Então, às vezes, a gente, quando quer tirar uma regra do assunto, a gente comenta um fato totalmente novo. Então, eu não vou lhe dizer, não posso lhe dizer, que isso eu fiz talvez para... o que as pessoas com quem eu conversei e uma pessoa... O senhor fez isso. Não? O senhor fez isso. Falei isso. É que sim. Está falando indepenente do que ele prestou. Falei isso. Mas, não vou dizer que isso fosse regra ou que existisse uma forma. Eu disse isso para essa pessoa. Mas disse por que ela estava tão afã, tão de... Que, às vezes, eu estava sentado na minha casa falando. E aí, o senhor contou como eram feitos os recursos para o desaparecimento dos corpos. Foi isso? Foi. Os corpos eram jogados hoje? Pela inteligência, quer dizer, pela forma mais correta, eles eram jogados no rio. Que rio? Ah, aí tem vários. Por favor. Porque nem todas... Sabe que rio que eram jogados? Ah, acho que não existia nenhum particular. E no mar, eram jogados? Aí, eu não sei. Isso aí... essa pergunta aeronáutica. Mas o senhor sabe disso. O senhor fez um depoimento dizendo que o corpo dos meus pais, no destino final, foi jogado no mar. Todo o Brasil leu isso. Mas, isso pode ser falso. eu sei, eu sei, eu sei, todos sabemos disso também. Até porque, em seguida, o senhor falou que o destino dos corpos era o rio, até porque no mar, o mar devolvia, porque devolveu o corpo do vulgar. O senhor falou isso. Eu falei isso. É, então. Então, isso que a gente tem. Mas não menti, isso é verdade. Por que que não entendavam os corpos? porque era o senhor deixar, o senhor deixar um rastro. Sim. E isso não foi técnica nossa. Isso foi uma técnica aprendida. Mas no rio também o corpo boia. Não. Depois encosta na marcha. Não. A pessoa do rio não foi muito aceita, não? No pedróleo? Porque desde lá aqui os rios são rasos, são cachoeiras. Isso. Essa versão não deu muito com as pessoas quantas fizeram análise e disseram, aquela história do mar parecia mais efetiva. Eu dou graças a Deus que vocês, os senhores, não tenham aceito essa versão. A do mar. Não. Do rio. A do rio. Porque a do rio foi verdadeira. É, não. O senhor está brincando com a gente, mas... Não estou brincando com a senhora, não. Não estou respondendo a verdade. Jogava no rio e no mar. No rio. Mas no rio jogava no rio jogava no rio depois de descaracterizar o corpo. Cortar os dedos. O senhor não acha que isso seria o mar certo? é, se eu fosse, se eu fosse, se eu fosse, se eu tivesse as características de ser alguém encarregado e destruir os corpos, é o que eu faria isso. Então, a... O senhor fazia? Hã? É o que o senhor fazia? Eu não tinha essa função. Mas fez? Posso ter feito? Muitas vezes? Não. E o Félix fazia? Quem é o Félix? O Félix era o motorista da casa. Cabo Félix. Cabo Félix. O nome completo dele, a senhora... Freire. Félix Freire, na casa? Sim. A senhora sabe o codinome? É, foi aquele de quem o Marival fala. O Marival foi o outro falar. Eu já ouvi. Agora, qual é o codinome dele? O senhor Mário, o doutor Mago. Então, alguma coisa está errada aí. Bom, o senhor fez algumas vezes. Quem é que fazia mais isso de uma forma sistemática? Isso era feito normalmente. Eu acho que todos os serviços de informações faziam. Todos os serviços de informações. Onde? No Brasil, no exterior. Nós estamos tratando no Brasil. Não, no Brasil. Então, vou dizer para o senhor, no Brasil. Mas, sem descartar que nós sabemos que o senhor é um personagem que teve uma atuação internacional. O senhor atuou no Chile. O senhor era chamado do Alipabra. O senhor estava também. O senhor foi uma pessoa importante da inteligência. O senhor estava na operação Condor, que antes era Aquiles. O senhor esteve lá em Póli do Iguaçu. O senhor tem essa experiência internacional que diz que, quando o senhor diz assim, isso se fazia em outros lugares também. O senhor está dizendo uma coisa que o senhor deve ter risco. Não é uma experiência, não foi uma coisa criada no Brasil, não foi uma iniciativa brasileira inventada, não fazia isso, não é? Não. Não? Foi aqui inventada? Não, foi inventada, ela... É o que eu digo para a senhora. É difícil a gente hoje atinar ou conceber, pelo menos mentalmente, quais eram os problemas que eram enfrentados. Eu só posso lhe dizer que nós, não fui só eu, mas nós desbaratamos todas as organizações subversivas brasileiras. Quais, por exemplo? Ah, VAR, VPR, são... São organizações terroristas? Terroristas. E não terroristas? Não. Partido Comunista Brasileiro? Não. Não era terrorista? Não. E do Partido Comunista Brasileiro ninguém fumou? No Rio, acho que não. Os senhores faziam uma avaliação, este merece morrer porque é da luta armada ou este... É, lógico. É isso. Esse é a cabeça de chave. Nós fazíamos o que hoje, quando eu vejo no... Félix Freire Dias, o codinome é doutor Magro. Lembra dele? Mas doutor Magro é de Brasília. É isso que eu não estou entendendo. Tá, tudo bem. Certo? Posso fazer umas perguntas de algumas pessoas que passaram pela casa de Petrópolis? Talvez o senhor se lembra. Se for... Carlos Alberto Soares de Freire. Não. Aqui a fotografia dele. É difícil, doutor. eu acho que só que vão dar muito, muitos mortos na casa de Petrópolis que não passaram por ela, mas... Eleni Ferreira Pérez do Aníbal. Lembra dela? Não. Nem... E vou lhe dizer por quê. que eu tinha verdadeiro pavor de interrogar a mulher e... vamos dizer, hoje, gay. Para não dizer a palavra do nosso tempo. Eu não gostava. Mas eu quero perguntar uns nomes para o senhor. O senhor vai dizer se lembra ou não. Sim, senhor. Carlos Alberto Soares de Freire ou se o senhor não se lembra? Essa mesmo que tivesse eu não vi. Não a vi. Marilena Vilas Boas Pinto. O nome é difícil. Se o senhor tivesse... No rosto. Também é difícil. Se passaram 50 anos. Carlos Alberto era um brevo, né? A Luísio Paliano Pedreira Ferreira. Lembra? Não. Ivan Mota Dias. Também não. Mariano Joaquim Dacinho. Aqui a fotografia. É o que eu digo para o senhor. Por fotografia e por nome, se o senhor me dissesse os codinomes deles... Ferreira Térez Guariba. Se o senhor me dissesse o codinome deles, o senhor poderia lembrar. Mas o Breno o senhor lembra. O Breno eu me lembro. Paulo do Tássio Celestino da Silva. Não sei. Aí eu vou mentir que eu não quero fazer para o senhor. Conheci, não conheci, não conheci. Estou dizendo só não sei, quer dizer que eu não me lembro. Ou não vi. E um deles passou por mim. Antônio Joaquim Souza Machado, João Batista Rinta, Joaquim Pires Cerveira. Joaquim Pires... Eduardo Foguer Filho. Não, um instantinho. Joaquim Pires Cerveira, estou naquele nome ainda. Ele é militar. Ele é militar. Ele tinha ligações do primeiro exército. O Jacém era passarinho. Havia no telefone quem ligava para o outro imitava um canto de um pássaro. Então, eles se identificavam através disso. Conheci. Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira. Não, não me lembro. Davi Capistrano da Costa. Escutei falar. O senhor chegou a escutar falar. Isso aí já foi em 74. Já é naquela evolução das casas, não é? É. Na evolução das casas. Escutei falar. Mas o senhor foi nessa evolução das casas em 74. O senhor já estava a honra. E a gente, pela folha de alteração, também tem uma visão. O senhor só acabou. Os nomes. José Romã. Não. Ana Rosa Cucinski Silva. Mulher é difícil. Wilson Silva. Nome é muito comum, doutor. Walter de Souza Ribeiro. Tomás Antônio da Silva Meirelles Neto. Não. E Samy Nakamura Ucano. Isis Dias Oliveira. Um momento, por favor. Como é o nome de japonês, eu estou aqui pensando que já escutei o nome japonês, certo? se é Otami, se é Shijiaque, né? Mas existe um nome japonês. Isso eu me lembro. Isis Dias de Oliveira. Eu acho que já ouvi. Eu sei, mas ouvi. Isso não... Mas lembra de ela passar pela casa da conveniência? Pela minha mão, não. Paulo Costa Ribeiro Bastos. Não, assim... Onestino Monteiro Guimarães. Sem o codinome deles vai ser difícil, doutor. Luiz Almeida Araújo. Quer dizer que o Joel Vasconcelos dos Santos, quer dizer que o senhor conhecia pelos codinomes. É normal. Sim. A gente vai voltar ainda a essa causa. O senhor desculpe que a gente está fazendo um pouco rir, mas por que perguntando assim, né? Porque é a primeira vez, assim, né? E a gente está perdendo muito a aprofundar, não deixando o senhor pensar, inclusive. Porque se a gente deixar o senhor pensar, o senhor vai nos responder mais do que se a gente atropelasse o senhor. O senhor fica confuso e vai negando. Mas como é uma primeira aproximação, isso acontece. É assim mesmo, né? Eu nem estou deixando o doutor Zé Carlos perguntar direito, eu já faço perguntas, porque é tão rara a oportunidade de encontrar o senhor, que o senhor vive lá no seu sítio e é difícil para a gente ter esse acesso, que a coisa atropela um pouco. Eu sei que o senhor gostaria de colaborar mais numa área que o senhor acha que pode colaborar, que não implique, que não delate as pessoas, porque eu acho que o senhor pode nos dizer muitas coisas sobre companheiros seus, parceiros seus, agentes, né? que morreram. Porque morreram, o senhor pode contar a lógica para a gente, a lógica da... Pode contar o que quiser, porque não vai acontecer mais, é absolutamente seguro para isso. Como o senhor, aliás, tem contado? Como o senhor tem contado? O senhor tem falado coisas de perdigão, tem falado, olha, a casa se organizou, tinha tantas equipes, fulano era o chefe da equipe? Porque nasce uma amizade, nasce uma amizade entre nós. É normal, nós trabalhamos juntos, passamos às vezes 24 horas, 48 horas juntos, é justo que se crie amizade. Porque essas pessoas que o doutor está perguntando eram guerrilheiros, não eram pessoas normais, eram pessoas ligadas à luta armada. Eles não foram presos porque jogavam bola de gude ou soltavam pita, eles foram presos porque portavam armas e se propunham a lutar. Porque o nosso problema era muito simples. A experiência internacional trouxe para eles também, como trouxe para nós, uma experiência. Então, tem a teoria do foco de Régis de Hebré. É uma teoria da guerrilha urbana. Grupos armados, desmoralizando a autoridade, provocando terror na população, passam a ser aceitas por essa população e passam a dominar essa população. Está a Nicarágua aí como demonstração típica da aplicação dessa teoria do foco. Vamos para a teoria chinesa, de Mao Tse Tung. O afogamento da cidade pelo campo. Essa vai dar origem às áreas de guerrilha, que eram no campo e tentavam afogar ou intimidar as cidades. Não eram pessoas simples, que viviam naturalmente. Eu, às vezes, quando vejo uma pessoa reclamar, ah, meu ente querido, morreu, mataram ele. Eu pergunto, será que se ele tivesse ficado junto da esposa dele e dos filhos dele, isso teria acontecido? Se ele não se lançasse numa aventura de guerra armada, de lutar por uma ideia que não existe, será que isso seria válido? Ele estaria morto ou estaria na casa dele junto com a esposa e seus filhos? Porque a gente tem que pensar nisso também. Nós não entramos com a ideia de matar ninguém. Mas mataram. O que a gente pode fazer? O que o senhor quer que a gente faça? O senhor mesmo disse que se o senhor fosse também... Não, eu não disse isso. Eu nunca seria isso. Eu disse o seguinte, que se eu fosse, que se eu tivesse esse temperamento, eu ia fazer dessa forma. Então, graças a Deus, eu não tenho. Bom, esses aparelhos, como a casa de Petrópolis, eram do conhecimento de quais autoridades dentro das Forças Armadas? Quer dizer, os ministros sabiam? O ministro do Exército sabia? Deveriam saber. Alguns deles, eu sei que sabiam. Mas deveriam saber todos eles. Se não sabiam, foi eu. O presidente sabia? Acredito que não. O presidente Carastazu Médici, em 1971, era ele o presidente, não era? Era. Era o ditador. Não, era o ditador, era o presidente. Se eu chamo de presidente, eu chamo de ditador. Ele sabia? Eu acho que não. Médici, Médici, eu tive a felicidade de conhecê-lo de perto. Ter até uma certa intimidade com ele. intimidade que eu digo é um relacionamento mais... Nunca tem intimidade com o presidente ou com o general. Mas ele tem um relacionamento mais próximo dele. Porque quando ele veio do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, para a tal reunião do alto comando, que é decidir quem ia ser o presidente da República após a morte de Costa e Silva, por um acaso do destino, eu fui escolhido para ser o segurança dele. E aconteceu... Vou estender um pouquinho. Aconteceu um fato interessante. O carro que ele ia, eu ia no Fusca. E ele ia num carro grande, um Opala. E o carro dele furou o pneu. E eu encostei meu carro do lado e disse o senhor queria passar para o meu carro para a gente ir embora, não ficar parado aqui. Ele disse, mas será que as minhas pernas vão dar aí? O senhor não é muito mais alto que eu, então se as minhas dão, o senhor também dão. E ele seguiu esse caminho comigo. E aí trocou, conversou comigo. De onde eu era, o que eu fazia. E foi por aí. Quando ele retornou, saiu da reunião, que ele foi escolhido do presidente e tal, não sei o quê. E ele retornou, eu também fui ser a segurança. Levei ele para casa na época do ministro da Aeronáutica no Rio de Janeiro. E fiquei montando guarda lá. aí mais e mais nos tornamos conhecidos. Não vou dizer amigos, mas conhecidos. O senhor, a segurança não fardada ou fardada? Não, não fardada. E digo uma coisa, o senhor poderia me dizer o nome dos comandantes da Casa de Petrópolis, por exemplo, e de outros centros, de outras casas de conveniência, como o senhor chama, ou seja, o senhor, por exemplo, o Mário Abélia, foi seu chefe do CIE, depois que a casa da morte já estava... Não, o Abélia não foi chefe de nenhuma casa. Não, não foi chefe da casa, foi chefe do senhor no CIE, o senhor declarou isso. É, ele foi meu chefe de operações. Foi seu chefe de operações. Mas antes o seu chefe mediático lá era o Coelho Neto. Não, o Coelho Neto é um pouquinho acima. Coelho Neto era o subchefe do CIE. General Milton era o chefe do CIE e ele era o subchefe do CIE. É o Milton que era o subchefe. É, o Milton que era o chefe do CIE. O seu chefe. O meu chefe. O Coelho Neto era o deputado. Agora, essa concepção do que o senhor chegou a responder dessa casa de Petrópolis era... Foi uma idealização? Claro, tinha experiência internacional. Mas foi o Coelho Neto? É, nasceu pelo conhecimento que ele tinha com o dono da casa, né, com... Ele não. O Aires tinha com o dono da casa. Ele conseguiu essa casa. Acho que o senhor disse que tinha várias outras. Porque Petrópolis era uma cidade também. Mas as outras eu não conhecia todas, não. Mas quem era o chefe dessa casa, a casa do Petrópolis? O chefe da casa de Petrópolis era o chefe da Contra Informações. Quem era? Era o coronel Etigóin. Não o Etigóin, que hoje é general. Sei. O outro Etigóin, que foi coronel, já faleceu. Está aí, um falecimento... quantos militares eram notados na casa do Petrópolis? E civis? Enfim, quantos agentes? Isso variava um pouco. Porque dependia das necessidades. se tínhamos muito preso, tínhamos mais gente. Quantos presos tinham na casa do Petrópolis? Normalmente, a média. Umas quatro a seis pessoas no máximo. O senhor falou que tinha cinco equipes lá no seu nome. Não, mas as equipes não é funcionando lá. As equipes são as equipes do sistema de operações. Todo mundo tinha direito a ir lá. Certo. funcionavam lá, eventualmente. Eventualmente, funcionavam lá. Agora, o senhor está dizendo o seguinte, que permanentemente quem se ocupava de fazer as compras da casa, quem se ocupava de pagar, não sei se pagava, porque não pagava a casa, mas pagava a luz, pagava a... Enfim, essas coisas como a casa, que é um aparelho, que é um equipamento, como modernamente se chama, custa, custa trabalho. Enfim, quem tinha esse trabalho administrativo? assim? Ou o CIEB providenciava isso? Isso não passava pela mão dos agentes que estavam ali circulando a questão política? É, porque se atribuísse a gente essa função, seria mais um desgaste que a gente tinha. Certo? Então, isso normalmente ele falava com um, viu quanto que a casa precisa. O próprio Ciro. E o Ciro providenciava lá com os homens da sessão dele o preenchimento das faltas. empresários que colaboravam? Que eu saiba, não. Nunca tive contato com empresário nenhum. Que colaboravam com dinheiro? Nunca tive contato com empresário nenhum. Além do que o senhor recebia como militar, o senhor recebia alguma parte por fora? Não, eu recebia a gratificação do gabinete do ministro. Só isso. O coronel, o senhor falou também que cada um desses chefes tinha uma articulação com um delegado, tinha uma equipe. O senhor falou isso, saiu recentemente. Os senhores lá em Petrópolis tinham uma ligação com a delegacia de Petrópolis. Algumas das pessoas também que não eram tão importantes da casa foram enterrados lá em cemitério. Não acredito. não acredito. Não, eu não acredito. Sei que, porque era muito arriscado. Que horas que tirava os corpos? À noite, não é? Só para me contar que essa questão de mulheres que me intrigou um pouco, o senhor disse que me gostava de interrogar mulheres, eram mulheres gays ou mulheres? Não, mulheres e gays. Mulheres e gays. no meu tempo eu vou dizer então a expressão do meu tempo que era do seu tempo também. Eu acho que a sua idade é aproximada da minha. Não, ela é bem menor. Não, eu sou mais velha. Eu acho que sou mais velha, eu tenho 67 anos. A senhora é bem mais nova do que eu, tenho 76 anos. Tô 11 anos mais velha. não, mas eu tô com um problema no ciático. Eu levei uma queda e tive um rompimento e uma saída do ciático. Então, isso vai... Enquanto eu não voltar a andar, eu tenho esse problema, né? Mas eu tenho esperança. Esse Ciro Echegói frequentava a casa? Muito raro. Qual era o teu nome dele? Doutor, se não me engano, se não me engano, doutor Bruno, se não me engano. Voltando às mulheres, Marilena Vilasboas, Ana Móvila Kuczynski, Isis de Oliveira, Inês Etienne, o senhor... Inês Etienne... Não foi da sua época? Não foi, porque a época que ela passou lá, eu tava em operações em outro lugar, no começo da época que ela passou lá. E depois, havia uma coisa chamada, que informações aí é a coisa mais exigida, que é a chamada compartimentação. isso quer dizer, o que tá ocorrendo ali, o senhor que trabalha aqui, não precisa tomar conhecimento do que tá acontecendo aqui. Não lhe apraz, não lhe interessa. é meu caso, por exemplo, eu tava cantando no infiltrado. Não interessava ninguém, nem quem fosse. não lhe interessa. Você explica um pouco mais essa questão do infiltrado. Chega lá um preso, esse preso, ele responde a um processo, eventualmente. E ele é infiltrado já no meio do processo, ou ele é infiltrado antes de ser instaurado um inquérito ou um processo? O certo será antes de, até dele ser preso oficialmente. Então, antes de ser instaurado um inquérito. E as pessoas que estavam na casa do Petrópolis, elas estavam presas oficialmente? Não. Geralmente, não. Não. Estavam irrustidas. Pode, se o senhor quiser usar esse termo. É, o termo... É um termo, mas pode usar. Mas, estavam presos clandestinamente. clandestinamente eu acho mais certo do que em rustidos, não é? Em rustidos é mais... É, vai ter lugar em que se policial. Mas quem cuidou do interrogatório da Ana Rosa com os chines? Eu não sei. Sabe? Da Êxis? Não. Não foi nenhum desses mortos? Os militares mortos? E o doutor Guilherme? Quem era ele? Ah, você vai me fazer uma pergunta que eu já me perguntei há um mês que eu estou me perguntando como era o nome do Guilherme? O que ele fazia lá? Ele era um de nós. Mas por que que eu estava perguntando? Porque eu não me lembro o nome dele. Sério? Eu tratei ele por Guilherme, Guilherme... Não era um daqueles que cortava os dedos? Não. Cortava o pescoço? Não. Não. Quem eram os especialistas? O senhor fazia isso de vez em quando? O senhor falou. Eu vou ser sincero, não vou dizer o nome para o senhor. Sério. Mas existia, eu não era tão especialista assim. Existia gente mais especialista do que eu. Sim, o senhor fazia também. Vai ser difícil eu qualificar quem eu fiz. É isso que eu queria que o senhor me dissesse, o nome que o senhor fez, uma pessoa impossível que o senhor tenha feito isso no corpo e não tenha o seu curioso de saber quem era. Eu concordo, mas não vou revelar isso para o senhor. Então o senhor sabe, o senhor não quer revelar. É, pode ser. Vamos lá. E qual é o inconveniente, o senhor, o fato grave que o senhor já contou. Por que não dar nome aos bois? Porque implica numa série de outras sanções. Não. Sim. Qual sanção? Meio de vingança? Não em mim. Meus filhos. Seus filhos não têm culpa disso. Não tem culpa do pai que tem. É, também concordo com o senhor. Não é? É isso. Os erros que a gente pratica, os filhos não respondem por eles. Depende. Isso é muito relativo. Estou vendo uma afirmação que... Não é verdade. Não. Não é verdade. Eu tenho... Eu tenho cinco filhos e tenho oito netos. Com essas reportagens que saíram, eles estão sofrendo sanções. Embora o senhor diga que não tem nada a ver uma coisa com outra, eles estão sofrendo sanções. Mas sofreriam mais se soubessem, meu pai cortou os dedos e cortou o pescoço pulando de tal? Ou se soubessem simplesmente, meu pai cortou os dedos e cortou o pescoço de uma pessoa cujo nome não sabe? Que diferença faz? Muito. Essa pessoa também tem família. Coronel, o senhor disse pelos nomes, pelos coisos nomes, talvez o senhor lembrasse. Vovô da ELN, o senhor lembra de ter passado por lá? Moisés, da UPR. Devagar. Tá. Vovô da ELN. Não. Não lembra. Moisés, da UPR. É possível. É possível. O serveiro, o senhor disse que esteve lá. Lembra que aquele major, passarinho, que o senhor levou, né? Quem é que estava atendendo esse caso do serveiro? O serveiro não chegou aí na casa, não. O irmão do serveiro foi resolvido fora da casa. O serveiro, para nós, era um traidor. Certo? Certo, certo, certo. Um traidor. Como Lamarck. Que nós gastamos de tempo procurando o Lamarck. Que nós achávamos, embora depois eu viesse a saber a história, e talvez nem condenasse ele tanto. Por que ele mudou de lado? Por que ele mudou de lado? É uma história. É uma história. Então, aqueles que eram traidores, ao pessoal da Intentona Comunista de 1937, que é o Levante do Forte, depois eles são expulsos do Exército, aí cada um, alguns desaparecem, quer dizer, vão cuidar da vida dele, outros se tornaram chefes de organizações. Traidores. Certo? Então, esses, eu nem considerava traidores. Porque eles já estavam fora do Exército, quando se tornaram, aproveitaram a experiência que eles, pelo que o doutor aí acha que, graças a Deus eu não faria, graças a Deus eu não faria, que o doutor conhece a parte branca da história, ele não conhece a parte negra da história. Mas a história é o que eu digo. Eu costumava chamar de meia Comissão da Verdade. Eu acho que a Comissão da Verdade teria que apurar muito mais. Ela teria... Os ajudantes apuram. Me diz uma coisa, quem é o camarão? O camarão... Não sei se ele já morreu. Se ele não morreu, eu não posso dizer quem era o camarão. O camarão, eu vou dizer. O camarão era o que tomava conta da casa. Era o que limpava a casa. Certo? O que fazer com os corpos? Acho que não. E lembra do Loyola? O camarão é Bantuí, não é? Hã? Bantuí, o camarão. É. Lembra do Loyola? Esse era um preso. Assim, Loyola... Ele era com o dinome do Mariano Joaquim da Silva. É difícil. Foi morto também lá. Essa certeza que o senhor tem que foi morto lá, eu às vezes ponho em dúvida. Eu ponho em dúvida, por exemplo, o Cerveira. Se eu não tivesse... Se eu tivesse certeza de tudo, eu não estaria ouvindo o senhor. Certo. Eu estou querendo que o senhor me ajude. O senhor nos ajude a esclarecer os fatos. E na medida que o senhor disser a verdade, isso ajuda a nós e ajuda o senhor também. Não, mas eu não estou preocupado de me ajudar. Mas ninguém... Vou lhe dizer por quê. Porque eu acho que eu cumpri o meu dever. O senhor não se arrepende de nada que o senhor fez? Não, não. Nenhuma morte? Não, porque... Quantos o senhor matou? Ah, não sei. Mas matou mais. Dei tiro, matei na rua. Mas na casa? Na casa, acho que muito pouca gente. Mas muita pouca gente, o que é? Meia dúzia, dez? Não, não chega a tudo isso, não. E o senhor não tem arrependimento? Não. O senhor acha que o senhor fez bem ter matado? Eu não tinha outra solução. Por que não? Por que não? Qual seria a outra solução? Me dê uma. Me dê uma chance. Entregar a justiça. Não há mais jeito. O senhor não acredita na justiça. Hã? Não acredita na justiça. Então, se o senhor prende, qual é o... O que é que uma pessoa que prende deve fazer? Lhe entregar a justiça? Então, eu vou lhe contar uma história. Pode. Eu derrotei todas as organizações. Aí fui eu. Existiam no Rio Grande do Sul. Inclusive, a área de Três Passos, que era a do Lamarca. Eu fiz uma limpa no Rio Grande do Sul. Nunca matei uma pessoa. Como é que o senhor... Hã? Como é que o senhor... Prendendo e entregando. E por que não fez o mesmo? Porque... Eles mataram todos? Eles mataram todos? A justiça matou todos? Não. Não.